Ponte Preta Ponte Preta Pelo menos é o que eu penso O Zagallo deve pensar isso O Vasco vai tentar encurralar a Ponte Preta Agora, é um jogo perigoso Exatamente pelo meio de campo O de cá É um jogador que sabe lançar Tem dois extremos Esperto, Serginho e Abel E tem o Jorge Campos na frente Que é saliente, sabe fazer gols Eu acho que o meio do campo do Vasco Qualquer um homem do meio do campo do Vasco Tem que bloquear o de cá Não deixar o de cá jogar Não deixar tocar na bola Espremer cada vez mais Porque deixando de cá solto Para pensar e armar a jogada A coisa fica feia A ofertação da Ponte Preta Com o Nenê Lateral direito Toninho Oliveira Serginho Toninho Lá vai a ponte Para o campo de ataque Descendo bem, Toninho E a bola dividida Ficando na retaguarda A vascaína com o Rosemiro Um minuto e cinquenta segundos De partida aqui no Maracanã Zero para o Vasco Zero para a ponte E a posição irregular Do César Com o bandeira amarela Marcando E a confirmação De Braulio Zanotto O Vasco marcou até agora Nessa tança de ouro Quarenta e um gols a favor E sofreu dezessete Portanto tem um saldo De vinte e quatro gols A ponte Marcou vinte e oito E sofreu dezoito Tem portanto Um saldo de dez gols É uma transmissão Da Globo para você Direto do Maracanã Dois minutos Quatorze segundos No primeiro tempo De cá virou Daí para Toninho Oliveira Serginho Melhor para o lateral esquerdo Na sobra Que é João Luiz Virou sem olhar Jorge Campos Estava por ali O domínio foi feito Para o Marquinho Tudo Orlando Orlando Participando da jogada A lateral direita O Rosemiro Outra vez Orlando Saiu para receber Ivan Todo o time da ponte Pronto no campo No campo de defesa Ivan Bom corte de cabeça De Osvaldo Jorge Campos Abel na esquerda Pode ser movimentado Tá lá Abel É um ponteiro Perigosíssimo Fechando Jorge Campos Abel Cruzamento Cruzamento Olho no quarto No quarto zagueiro Ponte Pretano Telê que está presente Essa noite Aqui no Maracaná Telê procura assistir Todos os jogos E procura fazer As suas observações Orlando cruzando Roberto Afastou de qualquer maneira Toninho Oliveira Roberto Tem João Luiz Aperta a marcação Osvaldo Chegou João Luiz Melhor do que ele Serginho Travou e colocou Aí pra fora Como você viu 4 minutos 20 segundos Primeiro tempo Maracanã Zero para o Vasco Zero para a ponte Lá vai João Luiz Roberto Cruzamento em direção A Will Sing Nenê Saltou Saltou bem Guina Melhor Nenê Roberto vai bater Carlos Bem colocado A frente da pequena área Goleiro Carlos Que procura Voltar A sua melhor Forma atlética A sua melhor Forma técnica E procura Claro Voltar Para a seleção Brasileira Lutando Osvaldo Nenê Tem colocado Zé Mário Por aquele lado Osvaldo Virou De presente Para Roberto Guina A pressão inicial O final do time Vascaíno 5 minutos Guina Lanços Lanços Ele pé esquerdo visando o ângulo direito de Mazzaropi. Esporte à saúde, 81, o ano do esporte na Globo. É uma transmissão da Globo para você, Maracanã, ao vivo. E amanhã tem mais futebol. Internacional, São Paulo, Flamengo, Botafogo. Você de Brasília vai ver Flamengo e Botafogo e os gols de São Paulo e Inter. Aí Dudu. João Luiz. Ivan. Passamento em direção a César. Juninho. Melhor para o zagueiro central, Ponte Pretano, na marca de 8 minutos, etapa inicial. Abel. Wilsinho. Bola de presente para o zagueiro Ponte Pretano. Toninho. Vai embora. Ticá. Osvaldo. Até Abel. Ganhou dos dois. Ainda Abel, bom lance individual e o cruzamento. Ivan apareceu para tocar de cabeça e Mazzaropi salvou o escanteio. Estão brincando com Abel. O Abel é um grande jogador. E se o Ivan não testa essa bola, a coisa ia ficar preta. É preferível não apoiar tanto e marcar mais. Se o Dudu tiver que abrir para o lado direito para cobrir o lateral Rosemiro, a coisa vai ficar feia aqui no meio. Olha aí. Lá vai a ponte. Desce bem. Abel penetrando. Cruzamento é bom. Mazzaropi saiu e defendeu. O Serginho estava ali esperando o cruzamento do ponteiro esquerdo, Abel. E ele, Serginho, que é o artilheiro da ponte. Tem cinco gols até agora. Dudu. Decida de Rosemiro. Wilson. Procura levar a marcação de Humberto de cada proteção. Rosemiro. Roberto. Nenê. Quase que se atrapalhou. E o Abel vem. De cá mais atrás, mais experiente. Distribuindo a jogada com o lateral esquerdo improvisado, que é o Humberto. Toninho Oliveira. Osvaldo. Boa antecipação de Dudu. Em Porto Alegre, zero para o Grêmio, zero para o Operário. 25 minutos, primeiro tempo. Antecipação normal, tranquila de Juninho para a equipe Ponte Pretana. Serginho é marcado por três jogadores no Vasco da Gama. Toninho Oliveira. Conduzindo o Zé Mário. O Zé Mário. Osvaldo faz o pivô. Nenê. Humberto. Vai se retraindo o Vasco de cá. Zé Mário. Lançamento lá para o Ponte Pretana procura uma maneira para penetrar. É o que acontece agora. É o que acontece agora. Osvaldo desceu, bateu para o gol. Mas a Ropi. A bola quicou e ele abraçou. Na marca de 11 minutos do primeiro tempo, zero para o Vasco, zero para a Ponte Pretana aqui no Maracanã. Zero para o Grêmio, zero para o Operário em Porto Alegre. João Luiz. Olha a penetração de César. Ganhou do goleiro Carlos. Olha o cruzamento. Wilcinho. Bateu o Roberto. Juninho. Carlos. Mas o Juninho não se apavorou não. Virou e largou na mão do Carlos. Mas isso já não é de hoje. Essa peça veio jogando bem desde há dois anos atrás na Ponte Pretana. E fez um campeonato o ano passado brilhante. Nós conversávamos sobre isso quando a seleção estava jogando. Um grande zagueiro. Agora, eu estou gostando do time do Vasco. Quando arma Roberto Marquinhos pela ponta esquerda, pelo lado esquerdo. E o César vem pela meia esquerda. Pelo outro lado, o Wilcinho pode fazer isso com a chegada do Guina. Exatamente o que o Zagallo disse antes do jogo. Explorar as duas laterais. Porque os dois laterais são reservas. Trabalho do centroavante Jorge Campos. Ele lutava sozinho contra três jogadores vascaínos. E o Vasco tem que explorar esses dois laterais hoje. Porque no jogo de sábado retornam os dois. O lateral direito, o Edson. E o lateral esquerdo, o Odirley. Que estão cumprindo suspensão automática por três cartões amarelos. Tentativa de descida de Rosemiro para a equipe do Vasco da Gama. Dudu. Parou, prendeu, olhou. Ivan passou para receber. Tem o João Luiz ali na esquerda. João Luiz vai lá para agrandear a César. Roberto também. Cardos. Com as mãos para de cá. Serginho. Saiu jogando com o lateral direito da equipe pontipretana. Tolinho Oliveira. Zé Mário. Treze minutos, dez segundos no primeiro tempo. Tudo igual no Maracanã, zero a zero. Osvaldo. Bateu mal lá para o Abel. Wilsinho. Desce bem, deixou o Humberto. Vai Nenê na cobertura. Wilsinho. E o Nenê foi preciso na bola. Não ouve nada. Tocou apenas pela linha de fundo. Perfeito. Agora, que pique violentíssimo. Recebeu no meio do campo. Bateu três adversários. E foi parar lá dentro da grande área. Não é fácil fazer isso, não. Tem que ter um pulmão terrível. Agora é melhor correr menos. Toca e se apresenta porque fica mais fácil, acho eu. Cobrou Marquinho. Passou por todo mundo. João Luiz. Saiu o cruzamento. Juninho. Olha a sobra para Marquinho. No rebote, Abel. De cá. Tem Abel de um lado e Serginho do outro. Prefere continuar ali pela ponta esquerda. Humberto. Osvaldo. Dominando o Juninho. Zemaro indica a posição para o Juninho. Nenê. A ponte espera a saída do Vasco. Humberto. Levantando para Jorge Campos. Ganhou na cabeça do Orlando. E depois na fogueira. O Rosemiro foi na dividida. Ganha falta a equipe da Ponte Preta pela meia esquerda. Campo de ataque. No jogo passado, o Dudu dizia, no primeiro tempo com o Fluminense, que o time do Vasco estava bobo, bobo. Tanto é que perdia o primeiro tempo de 3 a 0. Essa defesa hoje, agora, até os 15 minutos, está boba, boba. Bateu de fora o Osvaldo arriscando no canto direito de Mazzaropi. Tiro de meta para a equipe do Vasco da Gama. Esporte é vida. 81. O ano do esporte na Globo. Velocidade do lateral direito, o Rosemiro, para a equipe do Vasco da Gama. Dudu. Carimbou o Rosemiro. Zé Mário. Participação de Humberto. Abel. Humberto, boa tabela. Levou vantagem. Está certa a arbitragem. Abel. Marchando contra dois contrários. Cruzamento para Jorge Campos. Olha o Serginho aparecendo. O ataque da ponte é bom. A festa bem colocado. João Luiz. Roberto. Primeiro foi empurrado. Depois ele dominou com a mão. O abraço de falta para a equipe do Vasco da Gama na marca de 16 minutos do primeiro tempo. Zero para o Vasco. Zero para a Ponte Preta. Dudu. O Iucinho. Está difícil marcar o Iucinho. Dudu. Roberto sem marcação. Carlos. Subiu, olhou, deve ter tirado a mão conscientemente. Mas ele assustou ao torcedor Ponte Pretano. Tem a impressão que ela entraria na gaveta. Exato. O Roberto viu muito bem. E eu tenho a impressão que o Roberto queria que pegasse um pouco mais de curva. Mais de efeito na bola. Para que ela... Para que a bola entrasse do lado esquerdo do goleiro Carlos. Excelente goleiro, por sinal. Agora, essa jogada do Dudu é muito boa. Quando o Roberto recebe na meia lua da grande área. O César tem que chegar nele. Para que ele tenha uma outra opção. A não ser só essa, no caso do chute a gol. Que ele tenha uma tabela. Já que o Guino está um pouco mais atrás. Dudu. Marquinho. Para a tabela com o Roberto. Marquinho passou por todo mundo. Humberto aliviou. Aí é território vascaíno. Tem ninguém da ponte. Ivan. Virando para Orlando. Zé Mário matou bonito. Boa jogada individual de Zé Mário. De cá. Vai com vontade, ô. Toninho Oliveira. De cá. A subida de Nenê. Os laterais, ponte pretendo, apesar de estarem improvisados, vão subindo. Humberto cruzando. Afastou Ivan. É a vez do Vasco. Opentação um pouco rápida de Marquinho. Roberto vai se enfiando. Marquinho com ela. A seleção brasileira de Júnior estreou essa tarde no torneio de Toulon, na França, vencendo a Alemanha Oriental por 2 a 1. Bom resultado, hein? A Alemanha Oriental, mesmo com uma seleção de Júnior, é uma seleção de um grande conceito. Beleza de resultado. Cobrança de falta para a equipe do Vasco da Gama. A distância é considerável, mas pode deixar de ser considerável, que o Roberto vai bater. Deixou ali para o Dudu. Dudu também chuta forte. João Luiz é que cobrou. Para Roberto. Wilson. Nenê. Quatro cegueiros da ponte, joga com a cabeça erguida os 90 minutos. Ivan. Pode brincar com o Serginho, não. Ele é rápido. Mazaropi. 20 minutos. Zero para o Vasco, zero para a ponte. Ivan. Que presente para o Dicá. Osvaldo. Vai embora, Abel. Dicá. Trabalhando um pouco mais. Ao lado do companheiro Osvaldo. Tolinho Oliveira. Ivan. Armação de Guina. Rosemiro. A virada para João Luiz. De lateral para lateral. Lá vai João Luiz. Dudu. Arriscou. Nenê Juninho. Vai bem para a cobertura. O zagueiro central, ponte pretano. Osvaldo. E a falta. O Dudu se aproximava, recebeu na intermediária do time da ponte preta. Todos os jogadores de frente do Vasco se enfiaram dentro da área. Errado isso. O Dudu fica sem jogada. Se apertasse o Dudu, ele teria que voltar o jogo quase para o Orlando. Estava muito mais atrás no grande ciclo. Errado. Alguém tem que chegar para receber a jogada. Pelo menos para atrair a defesa da ponte preta. A bola virada pelo lateral direito do Toninho Oliveira. Arremesso lateral para a equipe do Vasco. Marquinho. 21 minutos, 30 segundos. Primeiro tempo. Maracanã, 0 a 0. Em Porto Alegre, permanece 0 a 0. Grêmio, operário. Orlando. Esporte e a participação. 81. O ano do esporte na Globo. Cobração do tiro de meta para o goleiro Cardos. Jorge Campos ganhando quase todas de cabeça. Mas, em compensação, não tem sequência de jogada. E é o erro da ponte preta. Só querendo lançar as bolas. O lateral pega, lança. Quer dizer, joga no bolo. É chuveirinho dentro da área. Isso é muito bom para o time do Vasco. Para a defesa do Vasco. E ruim, logicamente, para o ataque da ponte preta. Cortou o Nenê. Zé Mário. Paulinho Oliveira. Zé Mário. Marcou a falta. A mais é Mário. Dividiu, ganhou. Osvaldo. Passamento para a descida de Humberto. E o Mazzarotti está dizendo, atenção, atenção. De cá. Tem que ter atenção com o de cá. Passamento de de cá na ponta para Serginho. Ponteiro por dentro. Pé esquerdo. E chutou para o gol. Zagallo, a ponte fechada ou está complicando a chegada do Vasco na área? É, não tem dúvida. Nós temos que abrir esse sinal que está fechado na ponte e há congestionamento. Nós temos que, de fato, abrir aí o jogo. Mas a maior facilidade nossa é quando a ponte vem atacar. Porque aí eles não têm nem os três homens de frente. Porque eles estão voltando com o ponta-direita, o centroavante e o ponta-esquerdo. E na hora que a gente sai na base da rapidez, aí a gente tem espaço para jogar. Serginho. Melhor para o lateral esquerdo, João Luiz. Dudu. As observações desagaram. Desagaram cada dia, quase ele fica melhor para falar, né? Parecia um patrulheiro rodoviário, controlando o trânsito. Melhor para o lateral esquerdo, Humberto. Desvio, arremesso lateral para a equipe da Ponte Preta. Esporte e disciplina. 81, o ano do esporte na Globo. Saiu cartão amarelo para Humberto. Demorou muito para cobrar esse corremesso. Orlando. Dudu. João Luiz. Serginho. Emporrado pelo Marquinho. Braulio Zanotto marcou. Dudu, nessa mesma jogada, sem opção. O lateral esquerdo, sem opção. E o Marquinho recebeu no fogo a bola. Continua errado. Sair, o zagaio está certo. Sair rapidamente, tudo bem. Agora, se sair tocando a bola, alguém vai ter que chegar no meio do campo ou na intermediária do time da Ponte Preta. Porque, do contrário, o Vasco vai ficar só com uma jogada. Chutão de fora da área. E não é o forte do Vasco. Orlando. Apareceu o Guina agora pela meia-esquerda. Apertou de cá. Ivan. Guina. Está no comando o César, marcado por dois. O Guina tenta jogar no individual. Humberto. Jorge Campos. De cá pode lançar a Bel. É o que vai fazer. Lançamento para a Bel. É muito bom. Ganhou. Invadiu. Olha o gol da ponte. Orlando tirou, tocando pela linha de fundo. O lance que estava desenhado no lançamento do de cá. De cá que nem vinho, né? Quanto mais velho, melhor. E desde antes do jogo, antes do jogo, eles já tinham desenhado isso aí. Porque esse é o ataque principal da Ponte Preta. Eu disse antes. Não soltem o de cá no meio do campo. Deixa todo mundo livre. Menos o de cá. O abraço de escanteio pela ponta esquerda permanece zero a zero. Lá para trás. Humberto. Tentando a penetração com a Bel. Humberto. Cobertura de Orlando. Para César da velha cidade. Juninho. Se tranquiliza a equipe campineira. Nenê. De cá. Chamou o Roberto. Ainda de cá. Nenê. Mazaropi está chamando o Dudu. João Luiz. Fica sem opção. Marquinho. Saiu para marcar. Dudu. Bom lance individual. Will Singo. Tem Rosemiro. Largou bem para Rosemiro. Vai chegando o Vasco. Apenas o escanteio pela ponta direita para a equipe Torre Rio de Janeiro. Em Porto Alegre permanece zero a zero. Grêmio e Operário. Lançamento lá para Roberto. Dudu. Todo mundo de cabeça. Oswaldo acabou com a brincadeira. Abel. Jorge Campos pela meia esquerda. De cá um pouco mais atrás. Lá vai Abel. Foi parado pelo Orlando. Oswaldo. Humberto. Orlando. O sino do Vasco já irritada. Lá vai Orlando. Will Singo. Vai pela ponta esquerda. Bola dividida. A última a tocar foi exatamente o Toninho Oliveira. Portanto o escanteio para o Vasco da Gama. 17 minutos para terminar o primeiro tempo aqui no Maracanã. Zero a zero. João Luiz. Está valendo. Oswaldo. 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 Jorge Campos. De cá. Acionando o Serginho. Jorge Campos acompanha pelo biolo do outro lado Abel. Ainda Serginho. É o que ele vai tentar fazer. Do outro lado. Mazarop. Pelo Fachini. Quais as instruções mandadas até agora pelo técnico Jair Pisserno? Tocar a bola com atenção. E assim que nós tivermos o posse de bola, a defesa sai um pouquinho mais. Humberto Abel tem uma avenida daquele lado. Vai sobrar para o Ornando. O Dudu está voltando. Ainda Abel. Rolando. Escanteio. Escanteio. Marcou bandeira. Confirmou o árbitro. No mano a mano. Enfrentar o Abel. É pedir para ser levado na conversa. E o de cá. O de cá está voltando triste para o meio do campo. Ele entrava pela meia esquerda e a bola não foi tocada para ele. O Abel fica ali no interior da pequena área. Juninho subiu. Zé Mário também na grande área. Cruzamento no segundo pau para Juninho. Vai marcar apenas o tiro de meta. Esporte e disciplina. 81. O ângulo do esporte na Globo. 14 minutos faltando neste primeiro tempo. O Orlando com o poste de bola. Tabela. O Elcinho. A sobra seria de Rosemiro. Abel. Osvaldo. Está impedido. Está impedido. O hábito marcou. Bem marcado. Era um nenê. É o que se chama elemento surpresa. Quarto zagueiro da ponte. Descia com o ponteiro esquerdo. Orlando. Agora cobrou para valer. Dudu. Ivan. Movimentação do pivô da intermediária. Dudu. Levou vantagem. César. Agora paralisa bem. Braulio Zanotto. Falta pela meia direita. É do Vasco da Gama. Leva perigo para a meta de Carlos. Em Porto Alegre no Olímpico. Primeiro gol do Grêmio. Um para o Grêmio. Zero para o Operário. Termina o primeiro tempo. Gol do Grêmio. Marcado pelo Wilson Tadei. Olha a cobrança de falta para a equipe do Vasco. Roberto ali. Marquinho também. Por cobertura. Na trave. Uma bomba. E o Carlos foi nela também. Mas não chegou nela. Fato de ir não quer dizer que tenha chegado. Foi, mas não achou nada. Na trave. Eu conheço muita gente também que corre para não chegar. Acontece isso também. Mas não é o caso do Carlos. Ele foi na bola. Foi muito bem. Se a bola um pouquinho mais para dentro. A bola entrava. Porque não dava tempo dele chegar. Marquinho bateu muito bem. Agora, eu tenho a impressão que o Carlos esperava o Roberto. Porque ele estava atrás da barreira. Mas observando o Roberto. O Roberto ameaçou. Mas o Marquinho chegou primeiro. Agora, o goleiro bom tem que dar sorte também. Lá vai o Vasco. Roberto ali pelo miolo. Tentava com César. Humberto. Foi obrigado a tocar pela linha de lado. Porque no miolo fechavam dois. Se ele atrasa para o Carlos. Ele coloca a bola no pé do jogador do Vasco. Guina. Por cobertura, Cardo. Sai bem. 33 minutos. Primeiro tempo. Zero para o Vasco. Zero para a ponte. De cá. O Abel já abaixou uma das meias. Um jogador fácil de ser identificado. Daqui a pouco ele abaixa a outra. Lançamento é perigoso. Mazaropi. O Toninho Oliveira. Se prestasse atenção. Ele ia pegar a bola com o Mazaropi. Na troca de mão, deu para ele de presente. Só isso. Mais nada. Aí surge um gol aí. Olha o problema que vai criar. Tem que ter atenção. Atenção. Porque isso aí é coisa séria. O futebol é coisa séria. João Luiz. Roberto demorou muito. A ponte pode sair. Sair bem. O Abel na ponte esquerda. De cá. Demorou muito para lançar. Essa que é a verdade. Agora ele complicou o lance. Dudu. Nenê. Perfeito. 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 Boa bola tocada para Abel. Lá lá o ponteiro esquerdo. Serginho vai fechando pelo miolo. Jorge Campos também. Abel. Mal. Muito mais para o jogador da ponte. Zé Mário. Osvaldo. Abrindo para o lateral direito, Toninho Oliveira. Serginho. Vai no meio dos dois. João Luiz. Tomou bem. Guina. Rosemiro. Torcedor carioca quer que o Vasco saia com a mesma velocidade que o time da ponte e tenta sair. Wilson. Rosemiro. Roberto. Viu bem. Guina. Juminho quem chegava. Aí na poste de bola para a equipe Pascaína. João Luiz. João Luiz. Rosemiro. Ganha bem o lance. Invitou Osvaldo. Osvaldo foi para a bola. Acabou acertando o jogador do Vasco. Cobrança de falta pela meia direita que favorece a equipe Cruz-Maltina. 36 minutos do primeiro tempo 0 a 0. É o Carlos orientado ali com a formação da barreira. Ele é preocupado na orientação da formação da barreira. Ele vai lá para o canto direito. Tem uma experiência meio triste ali. Cinco minutos atrás na cobrança do Marquinho. Vai cobrar Roberto. Dudu. Marquinho também na bola. Essa foi tranquila para o Carlos. Esporte e ação. 81 anos do esporte na Globo. Levantando o Carlos para o campo de ataque Ponte Pretano. Jorge Campos. Ivan. Zé Mário rebateu. Nenê. Procurava colocar em ação o ponteiro esquerdo do Abel, mas estava voltando. Orlando. Wilson. Abel. E o Rosemiro tem que voltar rapidinho. Abel. Jorge Campos. Pelo Biolo. Abel. Condição legal. Fechou o ponteiro Serginho. De cá também. Jorge Campos. João Luiz. Mazarote. 38 do primeiro tempo. 0 a 0. Em Porto Alegre. Intervalo. Grêmio 1. Operário 0. Dudu. João Luiz. Ivan. Roberto. Rosemiro com o ponteiro. Wilcinho. Tentando ganhar de Humberto. Ainda o ponteiro. Marquinho. Rosemiro lançando. César. Nenê. O Nenê não complica nada. Ele dá um lado, dá o outro. Depois só divide. Coloca pela linha e fundo. O escanteio do Vasco. Cobrança de Marquinho. Esporte é determinação. 81 anos do esporte na Globo. O Nenê. Guina. Ganhou Osvaldo. De cá. Tem colocado o Zermani no pivô da intermediária Campo ofensivo da equipe da Ponte Preta Juninho Lançava o Serginho O arreveço é da Ponte Oswaldo De cá Virando lá para Humberto 40 minutos, primeiro tempo, Humberto Ganhou Invadiu, bateu para o gol Mazzaropi tocando pela linha de fundo Mas com que vontade ele penetrou Sem ângulo e bateu para o gol com convicção Exatamente, ele chutou no gol por causa da saída do Orlando na cobertura do Rosemiro Mas atrás ficava o Jorge Campos O Orlando largava o Jorge Campos para ir na cobertura do lateral Se toca para trás a coisa fica feia Bateu o Serginho Demanece a Ponte Preta no campo de ataque Oswaldo direto para o gol O Jorge Campos está reclamando da entrada da área E com razão do Oswaldo Ele disse, olha, repara bem, onde estão as pessoas? Eu estava livre aqui 41 41 Dudu Orlando Recebendo o Will Singo Nenê Sempre na cobertura Nenê A bola saiu O arremesso lateral é do Vasco da Gama Virou Orlando Boa bola para o César Carlos Lançou bem com as mãos para de cá Colocando a bola para o César Colocando a bola à frente de cá Mal, Serginho Esporte e disciplina 81 O ano do Esporte na Globo Dominando aí pela meia-direita o jogador Roberto Dudu também com ele Ele entregou de presente para o de cá Jorge Campos São três contra três O quarto que chega é Rosemiro Jorge Campos Marcou nada o Braulio Com ele está tudo bem Guina Dudu Nenê Com a bola É a reclamação dos três homens de Zaga da Ponte Preta Com relação ao meio campo Porque o de cá E o Oswaldo Quando a Ponte está no ataque Eles não voltam Com a mesma rapidez Que eles avançam Então Sobra o Zé Mário sozinho Aí está o erro No meu modo de ver Do time do Vasco Tem que aproveitar isso Como? O homem nas costas do Zé Mário Logicamente o Zé Mário Não vai saber onde marcar O homem que vem com a bola Ou Se o homem que está nas costas dele E Enquanto isso O César Está segurando Juninho E Nenê As coisas ficam mais fáceis Aí a cobrança de falta Para a equipe do Vasco da Gama Roberto Acertou a barreira Dudu Humberto Abel Oswaldo Passou rápido Jorge Campos Olha o Serginho na direita Melhor Ivan Se ele tocasse para o Serginho A Ponte tinha boa oportunidade Mas está aí o Vasco Zagava o que vai ter que mudar Nesse segundo tempo Para descongestionar a Ponte É mais movimentação Lá dentro da área A Ponte talvez No segundo tempo Também vá dar mais campo Nessas indas Dele Isso aconteceu sempre lá em Campinas É um time que Corre muito o primeiro tempo O segundo tempo sempre cai de produção Rabel Jorge Campos Abertura aí para Toninho Oliveira Lançamento para Serginho Tomou uma gravata ali do Ivan Cartão amarelo vai sair Cartão amarelo para o Ivan 44 minutos 50 segundos Terceiro cartão amarelo Que recebe o Ivan Vai cobrar de cá De cá parece que não está com muita pressa Cobrando de cá Mal Rebateu Dudu Fim do primeiro tempo Aqui no Maracanã Zero para o Vasco Zero para a Ponte Preta Rebateu! Rebateu Dudu Zero para o Vasco Mais você pode fazer Ou As Ex Um Rebateu Se Conto Os Rebateu learn Começa o segundo tempo no Maracanã. Nenhuma alteração nas duas equipes. Orlando. Toninho Oliveira. Aí Brasemário. Pode rolar para Osvaldo. Nenê. Abel. O toque de primeira ganhou. Jorge Campos. A sobra tranquila. Orlando. Dudu. Ivan. Em Porto Alegre permanece um para o Grêmio, zero para o Operário. Gol de Itadei. 7.422.600 cruzeiros à renda de Ponte Preta e Vasco. Marquinho. João Luiz. Marquinho. Bola desviada pela linha de fundo. Não há a menor problema. Escanteio para a equipe do Vasco. 40.963 espectadores pagantes aqui no Maracanã. Houve uma troca ali. Chegou lá o ponteiro. Wilcinho para a cobrança. Do lado esquerdo. Lançamento perigoso. Carlos. Rosemiro. Dudu. Melhor colocado. Zé Mário ganhando para a equipe da Ponte Preta. De cá. Osvaldo. Lançava na ponta esquerda para a Bel. O ponteiro estava muito recuado. Mazzaropi. Orlando. Silvio Vasco está colocado no anel superior e principalmente atrás da meta do Carlos. Atrás do Mazzaropi não tem muito público não. Rosemiro. Guina. Saiu com o bola e tudo. Tiro de meta para a equipe do Ponte Preta. É o campeonato nacional chegando na sua fase decisiva. Trazendo grandes espetáculos para você. Notícia confirmadíssima. Amaral. Zagueiro de era do Ponte Vintias. Acaba de ser contratado pelo Santos. E se apresenta amanhã em Vila Belmiro. Amaral. Foi uma das grandes expressões da seleção brasileira na Copa da Argentina. Depois caiu muito de produção. Não está valendo mais nada. Falta marcada pelo árbitro Braulio Zanotto. Favorece a equipe do Vasco. Ivan. Bom lance individual de Dudu. Guina pela meia. Boa complementação. Rosemiro. Cruzamento é perigoso. Nenê. Guina. Rosemiro. Orlando. Afastando o Juninho. João Luiz. Ele contra o ponteiro direito. Serginho. Marquinho. João Luiz. Tiro de meta para a equipe da Ponte Preta. O torcedor está reclamando uma falta sem bola que teria sido cometida em cima do jogador Marquinho na complementação da tabela. Eu também achei pelo ponteiro Serginho que vinha na cobertura do lateral. Eu achei falta também. Oswaldo. Combate de Roberto. Lançamento para o Humberto. Bandeirinha da poste de bola para a equipe Ponte Pretana. Lá vai o Humberto. Abel Humberto. De novo da ponte. Oswaldo. De presente para o Orlando. Marquinho. A maior velocidade para a meia cancha do Vasco. Dudu. César. Marquinho passou para receber. Mais pela ponta esquerda nesse segundo tempo. Mas ele deu um passe de presente para o Serginho. De cá. Jorge Campos. Leva a ponte para o campo de ataque. Serginho fechando em diagonal. Jorge Campos. Oswaldo. Acaba com a festa. Rosemiro. Desce bem o lateral direito da equipe do Vasco da Gama. Aí para César. Ele e Juninho. Ainda César. Juninho. De cá. Com liberdade para criar, para trabalhar e para levar a Ponte Pretana para o campo de ataque. Ainda de cá. Oswaldo. Ele reclama do Humberto que não avisou que tinha ladrão. Mas ele também tem que olhar. Ele tem que dar uma paquerada para o lado e para o outro para ver se vê alguém. Se não, na linha é um bom de pega. Roberto. Recupera Oswaldo de cá. Sobrou para João Luiz. O Iocinho. Carlos. Abafou na hora certa do cruzamento. Fechou bem o ângulo do ponteiro, o Iocinho. Volta. Fica no terreno, Humberto, no campo de defesa da Ponte Preta pela meia esquerda. O tempo vai passando. 6 minutos 30 segundos do segundo tempo 0 a 0. De cá para Toninho Oliveira. Quando o Serginho ameaçou, ele lançou. Olha o que que deu. Esporte e a saúde. 81. O ano do esporte na Globo. Rosemiro na ponta direita. O Iocinho. Perdeu o ângulo. O escanteio de Iocinho cobrado. Rosemiro. Dudu. Tem condição de jogo, sim. Bom lance. Rosemiro. Bola fechada. Carlos sai lá em cima. Domina bem. E já ligou rapidamente no campo de ataque para Serginho. Lá vai o ponteiro. Encostou Jorge Campos. Serginho. Jorge Campos. Serginho. Jorge Campos. Na fogueira. Escanteio para a equipe da Ponte. Mazaropi. Uma vez sobe o Juninho, outra vez sobe o Nenê. Para tentar a cabeçada. E o Zé Mário sempre. Mazaropi preocupadíssimo ali com a marcação. Cobrou Serginho com a perna esquerda. Mazaropi. Falta. Falta. O Jorge Campos foi pedir desculpa. Estendeu a mão para o Mazaropi. Ele não quis responder, não. Orlando. Rosemiro. Levando a marcação de cá. César. Guina. Will Singho. Nenê. Carlos. Frontal com o de cá. Dudu. Carlos pediu desculpa lá para o de cá. Ainda Dudu. Guina. Jorge Campos. Boa. Bola para o de cá. Seria para a Bel. Lançou mal. Lançou mal. Na perna. Lançou com a perna de tomar o bode, né? Aí a coisa ficou ruim. Dudu. Guina. Osvaldo marcando o Venguina. Falta. Falta marcada pelo Braulio Zanotto pela meia direita. Repare o amigo que acompanha essa transmissão pela Globo. Que todas as faltas que acontecem nas proximidades da grande área da Ponte Preta. O Nenê. Enquanto ele não segura a bola, ele não sossega. Acontece o seguinte. E com a vez a Ponte Preta tomou um gol. Por desatenção. Então o Carlos pede sempre que o Nenê segure a bola para fazer a barreira. E é o que ele faz sempre. E o juiz permite. Então tudo bem. Roberto. Saiu o Carlos. Boa bola. Afastou o Serginho. Aí na pressão vascaína. João Luiz. Orlando. Aperta na marcação de cá. É difícil. Rosemiro. O Wilson. O Carlos tentou ir buscar porque é escanteio. 10 minutos e 44 segundos do segundo tempo do Manacanã 0 a 0. O Vasco tenta a marcação do primeiro gol de qualquer maneira. Marquinho. Fechado. Agora não deu para entender o Guina. A bola passou na cabeça do Guina. Parece que ele se abaixou. Tem que dar um toquezinho lá para trás para o Roberto e o César brigarem lá dentro da área. Ele não. Ele ficou parado. E o Bec cortou simplesmente. A coisa está feia essa noite com o Guina. Eu não estou gostando ali da posição do Zagallo em relação ao Guina todas as vezes que o Guina toca na bola. Orlando. 11 minutos e 20 segundos do segundo tempo aqui no Manacanã. João Luiz. Orlando. Está aí Marquinho. Tiro para o gol. Batendo de frente e colocando a esquerda e perdendo a maior oportunidade do Vasco, Guina. Olha. Vamos sentar aqui de onde eu estou. Eu vi o Marquinhos em perdimento quando ele recebeu a bola. Olha. Logicamente eu não estou na mesma linha. O Bandeira está. Mas todos os jogadores da Ponte Preta reclamaram com o Bandeira e com o árbitro. Quer dizer. Sozinho. Pinto o cara sozinho assim. Dominou. Empurrou para trás. Veio o Guina. Bateu. Bateu bem. Deu azar. Mas eu achei a posição dele ilegal. Orlando. César. Osvaldo. Lançamento na ponta esquerda para Abel. Rosemiro. Abel. Procura tranquilizar um pouco o jogo. A Ponte procura sair do sufoco. Sem bola, hein? Sem bola. Lá vai Abel. Saiu da falta. Evitou ali Dudu. Está aí o cruzamento fechado. Ivan. Agora. Tinha que levar um cartão. Rosemiro. Marquinhos. 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 Na frente do juiz. O Abel marca a falta. Cobrou Ivan. João Luiz Lançamento para Marquinho Juninho afastou César bateu, dividido com Osvaldo Rosemiro E agora vai sair cartão Cartão amarelo Para o jogador Zé Mário Ele foi tentar pegar a bola, pegou o jogador Mas em menos de um minuto, dois lances semelhantes Fica a seu critério, fica a seu julgamento Mas houve um do Rosemiro contra o Abel E outro do Zé Mário contra o jogador do Vasco Exatamente, ele deu chance no primeiro lance Aconteceu o segundo Se ele bloqueasse o primeiro Se ele fosse enérgico Não aconteceria isso Está aí o Vasco tentando chegar Humberto cortou de cá Jorge Campos Osvaldo Boa bola colocada para o Abel O Mazarop é obrigado a abandonar Em diagonal o Abel se mandou E a defesa estava olhando O arremesso lateral para a equipe da Ponte Preta É preciso não esquecer O Vasco tem que ganhar o jogo Precisa ganhar o jogo Tudo bem Mas defesa é defesa Não existe um bom ataque se você não tem uma boa defesa De repente um lançamento desse E é sempre em cima do Abel Tem que ter um homem ali atrás vigiando Lutando Jorge Campos Ivan Mazaropi Coloca para fora da grandeira Mazaropi O Rosemiro 14 minutos 35 segundos Em Porto Alegre no Olímpico Segundo gol do Grêmio O Grêmio 2 operário 0 O Grêmio procura dilatar esse marcador Para poder chegar em campo grande tranquilo Guina Daí para Rosemiro Lançamento é bom na ponta direita O Iucinho Nenê Apenas cercou Rosemiro Cruzamento lá para Roberto Carlos Boa saída do goleiro Ponte Pretano João Luiz Serginho Coloca pela linha de lado Esporte é vida 81 anos do esporte na Globo Virando o semário para a equipe Pascaína Will Sing Abel Lá no comando tem Jorge Campos O Serginho desce pela ponta Lá vai Abel Recebeu falta Marcou E a Ponte Pranta não tem Muita pressa para a cobrança Está ali agradando o Vasco, Zagal Não, está O Vasco está martelando Está tentando o seu gol A Ponte está fazendo catimbo Está querendo que o jogo fique morno Mas o Vasco está bem dentro do jogo Serginho Toninho Oliveira Insiste Toninho Oliveira Ivan Ponte vai mexer no time Dudu Aos 16 do segundo tempo do Maracanã com 0 a 0 Marquinho João Luiz Ganhou do primeiro Cruzou Humberto Orlando Rosemiro Roberto Carlos Abafando Número 15 Lola No lugar do número 10 Dica É, o Dica realmente Dava a impressão E a gente já dizia Na volta do time da Ponte Preta Que a condição física do Dica Não era das melhores Entra Lola Um jogador experiente também Para a sorte do Ivan Não tinha ninguém ali atrás Vai deixar o gramado Dica Dudu Virou Roberto Virou mal Esporte é participação 81 O ano do esporte na Globo Cartão amarelo Lá para o zagueiro lateral Direito da Ponte Toninho Oliveira De Cailola Juninho pegou mal O arremesso lateral Para a equipe do Vasco da Gama Com 11 minutos Do segundo tempo Aqui no Maracanã 11 não 18 minutos e 14 É que parou O cronômetro ali Eletrônico É isso que dá né Tá em 11 7 minutos De defasagem Dudu Will Sing Escalcanhar aí Quem sabe é o Sócrates Dina O Jair já havia conversado comigo no intervalo E já esperava que o Vasco iria abandonar a sua defesa Então agora a gente tem que colocar o jogador mais rápido No caso o Lola é o jogador mais rápido E procurar os contra-ataques Tem a palavra de Dica O abraço de falta para a equipe Ponte-Pretana Lá vai Humberto Mazaropo falando para o Ivan sair da área Lançamento de Humberto Ivan Mazaropi João Luiz Serginho comete falta Cobrou Marquinho João Luiz Se recuperou Rosemiro Will Sing Não houve nada Nada, nada, nada Humberto deu as costas Ganhou o lance O Abel é que coloca para fora Momentos de instabilidade Vai passando o time da Ponte-Pretana Will Sing Vai Guina para o gol Tiro de meta para a ponte Quando o Will Sing reclamou O Abel disse Não, eu dei a vantagem Não, eu acho que está certo Marcação correta Ele largou o lance Porque o Guina Tinha oportunidade De bater na bola Como bateu para o gol Agora Eu estou achando que o Vasco Está perdendo uma grande oportunidade Está encurralando o time da Ponte-Pretana O time da Ponte-Pretana Não sabe como no primeiro tempo Sair com a bola Da sua intermediária Às vezes até da sua defesa Um homem só na frente Que é o Jorge Campos Eu acho que o Vasco da Gama Tem que aproveitar isso Abandonar um pouco esse meio E explorar mais as laterais Eu acho que por ali Pelas laterais O Vasco vai entrar com muito mais facilidade Lançamento de Humberto Na ponta para Serginho João Luiz Mazarop evitando o escanteio Fora da grande área Para João Luiz Aí o lateral esquerdo Vai caindo Passando pela linha Que divide o gramado Vai embora Ninguém dá combate Marquinho Vai procurar o César Roberto está fora Esperando Juninho Nenê Carlos E a torcida querendo Uma penalidade máxima O central Juninho falhou Mas falhou feio Orlando Vai pressionar o Vasco Mais uma vez Guina O Iocinho pela direita Vai Guina Pé esquerdo Carlos Mas que calma A frente Em cima Da linha Da pequena área Fez tudo certo Começa a aparecer O goleiro Carlos 22 minutos Wilcinho Assustou Todo time da ponte João Luiz Lola Deu falta O Braulio Zanotto Cobrança pela meia Para a equipe do Vasco da Gama João Luiz Roberto na bola Dudu Dudu Vai bater Dudu Não quer barreira não Carlos Pouco abertura Tentou evitar a saída Evitou Está valendo João Luiz Três pontos pretanos João Luiz Bate no pé Do Toninho Oliveira O Vasco vai mudar Vai entrar Brasinha Número 13 Osvaldo Agora que é o problema Do Vasco Lola Tentando fazer a volta Lutando contra três Ganhou de três E ganhou a falta também Nenê Zero para o Vasco Zero para a ponte Nenê Lola Recebe falta Falta do Marquinho Zé Mário Abertura na direita Para Osvaldo Chega a ponte preta Dudu cortou Para a fuga de César Muito mais do Carlos Eu vi o auxiliar de treinador Da ponte preta Fazendo sinais Para que os jogadores Fossem à frente Não aceitassem essa pressão Do time do Vasco da Gama Isso é importante Porque nesse sufoco Uma defesa não aguenta Vai sair Rosemiro No Vasco Para entrar Brasinha Número 13 Tentava Lola Recuperação de Dudu Roberto Rosemiro A marca dos 23 minutos 24 agora Wilson Ganhou do primeiro Saiu o cruzamento De presente para Nenê Bola mal passada Pelo Zé Mário Dois na bola Toninho Osvaldo Por cobertura na ponta Serginho A ponte desce rapidamente Para o campo de ataque Serginho leva bem Ali pelo comando Osvaldo fechando Cruzamento na esquerda Para Bel Boa bola Está dividida ganhando Já veio Osvaldo Para dar combate Do outro lado Roberto dominou Olha o perigo Carlos Sentiu que era perigoso Apenas espalmou Rosemiro Rosemiro Alivia de qualquer maneira Osvaldo Abel Orlando Fica um jogo Meio suicida Por Vasco da Gama Que parte todo Para o ataque Num contra-ataque Pode tomar Wilson Domínio de Osvaldo Daí para Abel Recorre o ponteiro esquerdo Ponte pretano Osvaldo Lola passou ali Pelo miolo Lá vai Lola Marquinhos chegou Osvaldo Consegue o lançamento Lá para Doninho Oliveira 26 minutos Segundo tempo Maracanã 0 a 0 Lola Está enfeitando demais Tentativa Mascaína Wilson Falta E se Osvaldo Não faz Ele vai lá Para dentro Da grande área Esporte A participação 81 anos Do esporte Na Globo Barreira da ponte preta Cobrindo o canto esquerdo Do Carlos Quando vai sair O Rosemiro Para a entrada Do Brazinha Rolando Carlos Atrasou Guina João Luiz Nenê Cabeçada Foi de Guina E a facilidade Para o goleiro Ponte pretano De fora se vê melhor Quais os problemas Que a ponte Vem apresentando no jogo Eu não sei O Jair está observando Tenho certeza Que a ponte Vai melhorar Eu acho que o Vasco Está fazendo uma pressão enorme E isso é muito perigoso Mas eu tenho certeza Que a ponte Pode garantir Esse resultado E surpreender no contra-ataque O time não está conseguindo sair É Pela pressão do Vasco O Vasco está marcando bem Está dificultando a saída de bola E eu acho que nós estamos demorando um pouquinho Para sair lá de trás E isso está dificultando Virando Humberto Osvaldo Osvaldo está lento É isso que o Dicá falou Marquinho Ainda Marquinho Dudu Vai virar Roberto Na marca dos 27 Deste segundo tempo Termina em Porto Alegre No Olímpico 2 para o Grêmio 0 para o Operário O Grêmio Para ser desclassificado Precisa perder Por uma diferença De dois gols Lá em Campo Grande Zagaro Você trocou um lateral Por outro Por quê? Só que o O Brasinha É um jogador Que bate muito forte Na bola E o O Rosemiro Ele estava sentindo também Um problema na perna Eu aproveitei então As duas coisas Para poupar o jogador E eu dar Mais agressividade Também ao time No caso do Brasinha Porque a determinação é essa É para ele se soltar também E bater no gol Porque ele tem um chute potente Cobrança de falta Para a equipe da Ponte Preta Aí que o de cá Faz muita falta Está no campo Já assusta mais o Mazzarop Vai cobrar Lula Osvaldo Mazzarop Quase Quase Toma de fora da área Ele dá uma bronca Na defesa do Vasco Que deixou o rapaz Chutar sozinho Escanteio Para a equipe da Ponte Preta Cobrar pela ponta Esquerda Vai sair cartão amarelo Distribuição Bateu o Serginho Está querendo fazer gol Olímpico Que nem o Éder Bateu o córner mal Tomou um cartão amarelo Tudo numa hora só Ou num minuto só É muito duro Não tinha nada Que bater córner Bota em qualquer lugar E chuta para qualquer lugar Pronto É bem melhor Orlando Guena Procura abafar Humberto Wilson Orlando É do Carlos Carlos tentando pegar a defesa do Vasco aberta Mas com isso é preciso ter alguém na frente O último homem Jorge Campos É o primeiro homem de ataque no caso Estava na meia lua Da No grande círculo Para o lado da Ponte Preta Mas que esse chutão César Lola Foi o Lola Foi o Lola Não tem Tem bola prensada não O Lola queria dizer Ele deu tiro de meta Deu? O Bandeirinha deu tiro de meta Agora o Zagano está gritando aqui E o juiz confirmou É tiro de cana Mas o Bandeira deu tiro de meta Daí a cobrança pela ponta direita Marquinho Roberto Houve desvio no Juninho Houve desvio no Juninho Escanteio pela ponta esquerda E é do Vasco 31 minutos e 40 segundos O árbitro Pessimamente colocado Oswaldo Afastou para a equipe da ponte Que ali é o rebote Da defesa Pode chegar um homem ali no meio E ele atrapalha o lance Ele não pode ficar ali O Jesse está querendo mostrar para vocês Que ele estava em cima da risca da grande área E na meia lua Parecia um homem que vinha de trás Orlando Roberto Orlando Agora é tiro de meta Esporte é ação 81 O ano do esporte na Globo Lembrando a você que em Porto Alegre O Grêmio venceu o operário por 2 a 0 Aqui no Maracanã 0 a 0 Serginho e João Luiz Mais uma alteração na equipe da ponte Orlando Bola bateu no César Cruzamento de Brasinha Nenê O Iocinho Marcou a falta na intenção do Nenê Está valendo Está valendo Mudou Brasinha Bola prensada Deu a tiro de meta Vai sair o Jorge Campos Entra no Celso Número 14 No lugar de Jorge Campos Número 9 Quem assistiu os jogos da Terça São Paulo Juvenis Que a Globo mostrou Deve se recordar do jogador Celso Como uma das maiores expressões da equipe pontipretana O Vasco vai mexer também Vai atrasando o Naid Além de precisar ganhar no jogo Os jogadores do Vasco Têm uma motivação ainda maior A diretoria oferece 150 mil cruzeiros Para cada jogador Para que eles passem A fase semifinal Enquanto a ponte preta Oferece apenas 50 mil cruzeiros Para cada jogador Bem Celso já no gramado Deixou Jorge Campos O arremesso lateral Para Brasinha 34 minutos 20 segundos Tem um problema Nesse marcador eletrônico Do Maracanã Esse cronômico Está lá com 33 Mas são 34 e 20 Tem 1 minuto e 30 De defasagem Certo Nenê Mas o Nenê Assusta Toda a zaga Da ponte preta A bola Passou por ele E o Roberto Vinha chegando Vai sair Guina No Vasco Para entrar Sando Naid Tiro de meta Para a equipe da ponte Mas tentando Completar o raciocínio Isso é uma pressão Psicológica Para o hábito E ele para encerrar O jogo Com 45 minutos No relógio dele E lá no cronômico 44 Já viu a confusão Que vai dar Se bem que o que vale Sempre É o cronômico do hábito Lançamento de Cardos Juninho Foi com a mão Toque favorece A retaguarda Da ponte preta Vamos lançar Para Osvaldo Fechou ali Para Nenê Lançamento de Nenê Está impedido Celso estava impedido Juninho Toninho Oliveira Celso corre no comando Lula acompanha Toninho Oliveira Mais atrás Chegando Osvaldo Celso Osvaldo Abel 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 Ganhou do lateral E ainda ganha o escanteio Você vai tentar o que com os Andonais Apenas é É uma troca de estilo De jogador Em que as jogadas Tornam-se diferentes E poderá surgir alguma coisa De novo Dentro da partida Lá vai Serginho Lá vai Serginho Cobrou o escanteio Fechado Mazaropi Procurava Humberto Nenê Nenê Esse opa-opa Do Mazaropi Era um impedimento Que ele queria E o cinco Brasinga Ganhou do Celso João Luiz Oito minutos Para terminar aqui no Maracanã Zero a zero A partida dramática Para a equipe do Vasco Marquinho Humberto Passou por todo mundo Marquinho Tominho Oliveira Conseguiu Lola Tem condição legal Claro Tá no seu próprio campo Lá vai Serginho Descida da ponte É perigosa Serginho Com Orlando Mazaropi Entrada dura Desleal Não pode Não pode Uma entrada duríssima Cartão vermelho Cartão vermelho Cartão vermelho Para Serginho Eu achei certo Porque isso é normal Quando o goleiro Sai da área Normal Quando o goleiro sai da área A disputa é pau a pau E tudo bem Mas quando ele está Dentro da área E a bola Mas para o goleiro Normalmente o atacante Sai da reta Sai do caminho Salta Sobre o O O goleiro no caso E ele não Mazaropi inclusive Já estava com a bola na mão Quando ele deu um carrinho E poderia Quebrar a perna Do Mazaropi Quer dizer Não tem necessidade disso Estava com o lance perdido Ele parava e voltava Para a marcação Normalmente Perdeu a cara Acabeça o ponteiro de direita Serginho Sem a mínima razão Prejudica Seu time Prejudica Ele E quase Prejudica Que é pior o Mazaropi Aí expulsa o ponteiro de direita Ponte na marca Na marca dos 38 e 30 Esporte Ação 81 O ano do esporte Na Globo Ponte preta Com 10 jogadores Sai do gramado Guina entrando Luzano Luzano Serginho Lança da expulsão Não foi nada demais Eu entrei de carrinho Na bola Natural Mazaropi balando E o juiz Se está premeditado Mostrou mais uma vez Que está mal intencionado Mazaropi Troca bola A equipe da ponte Nenê Lola Abel Lola Osvaldo Lola Tabela com Abel Lançamento para Celso É bom Não vale mais nada Marcava a bandeira Posição irregular De Celso 39 minutos 50 segundos Do Maracanã 0 a 0 Virando o Zandonayde Recebendo o Brasinha Zandonayde Bateu para o gol Carlos Morrinho Tocou ali no chamado Morrinho Artilheiro Esporte A participação 81 E um ano Do Esporte Na Globo Houve uma falta No empurrão Do ponteiro esquerdo Abel Sobre Orlando Menos de 5 minutos Para terminar a partida Do Maracanã 0 a 0 Em Porto Alegre O Grêmio venceu o Operário Por 2 a 0 Will Sing Vai para a grande área Carlos dizendo só para acercar Brasinga Carlos Alguém gritou Mas não estava não Fechava um jogador do Vasco Com muito perigo Cobrança de escanteio Pela ponta esquerda 41 minutos E 20 segundos Levantou Marquinho Carlos Dudu Lutando ali com Zé Mário Marquinho Lá vai Chuveirinho Juninho Para Marquinho João Luiz Lutava com Lola Já não vale mais nada Foi falta Dudu Tentativa com o zagueiro Lateral direito Brasinga Está fora Essa está fora Esporte A disciplina 81 O ano do esporte Na Globo Bola longa de Carlos Zé Mário Vai com Dudu Melhor para Zé Mário Parou consciente Lola O Abel joga mais de centroavante Zé Mário Osvaldo de cabeça Cobertura feita pelo Orlando Falta do Lola Cartão amarelo para o Lola também Sexto Sexto Sétimo cartão amarelo Zandonait A bola é da Ponte Preta Vamos caminhando para o final da partida 43 minutos aqui no Maracanã Olha o Abel Olha o Abel Lançamento é lá para o Celso Não deu sorte Não deu sorte Se chega Exatamente O lançamento Se passa pelo Pelo Ivan Ivan A coisa ia ficar preta Porque não tinha mais ninguém ali Essa marcação aqui Não está boa E a Ponte desce com o Humberto Fugiu o Abel Lançamento é para ele Não houve nada Não houve nada 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 Os jogadores da Ponte reclamam Mas não houve nada Caiu sozinho o Abel Que está cansado também 43 minutos 40 segundos Dudu Zandonait Marquinho Tocido do Vasco Esperando em um gol Roberto Ivan Zandonait virou Brasinga 44 Faltando um minuto Pelo tempo regulamentar Nenê Juninho Chegou Tirou bem E é no carrinho Falta 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 Foi no carrinho Não acertou Depois dividiu Nós vamos para 40 Para 44 minutos Ou já em 44 E o César Sumiu Nesse segundo tempo Eu não vi o César Também esse jogo Do Vasco da Gama O Vasco está apresentando Nesse segundo tempo Chuveiro E batalha lá na frente Não é jogo para o César O César é jogo de toque Jogo de lançamento Jogo de Puxar o César De Cai Numa extrema Cai na outra extrema Se mexe mais O Roberto Nesse segundo tempo Está aparecendo Ou apareceu mais Do que o César E eu não sei porquê Porque o César Não está nem abrindo Espaços Para os seus companheiros Penetrarem Sumiu Tempo regulamentar Esgotado No Maracanã 45 minutos E 10 segundos Roberto Com a grande Oportunidade Para tentar A marcação Do gol Do Vasco da Gama Barreira da Ponte Preta Cobrindo o canto direito Dudu também na bola Está mais ali Para o Roberto Carlos Abafou Fica difícil A situação do Vasco Que tem agora Que vencer em Campinas Lançamento de Carlos Para Zé Mário Descendo o Zé Mário O Zandonait vai atrás Abel Zé Mário Osvaldo do outro lado Humberto Lançou mal 46 Zandonait E o Braulio Zanotto Não olha lá no relógio não O Hilsinho Menet tirou Colocando para escanteio Mais uma chance Para a equipe Do Vasco da Gama Parece que não deu Né Zagal Acho que o 0x0 Está espelhado Apesar do Vasco Ter procurado esse gol A todo custo Já tem uma chance 46 minutos E 30 segundos Está aí o cruzamento Boa cabeçada Boa cabeçada Do Ivan Tocando pela linha de fundo Bem O Braulio Zanotto Já olhou agora Para o relógio Parece que vai terminar 1 minuto e 40 segundos Além do tempo Regulamentar Aqui no Maracanã Em Porto Alegre O Grêmio venceu O operário Por 2x0 No próximo sábado A Ponte Preta Enfrenta o Vasco Em Campinas No estádio Moisés Lucarelli Despedeu o Carlos Orlando Zandonade Foi seguro O jogador Olha o Marquinho Penetrando Menet tirou Colocou pela linha de fundo É pressão que se deu Primeiro de uma falta Quando o Roberto Empurrou o lateral Ponte Pretano Depois também ficou feia A situação na área Exatamente Você frisou bem Primeiro a falta do Roberto Depois esse empurrão Porque o jogador do Vasco Estava com a bola na frente 47 minutos 30 segundos Lá vai Cardos Saiu bem Dominou ali o lateral Entregou mal Tentativa de Ivan Lá vai Ivan Bentoninho Oliveira Agora 48 Fim de jogo Tinha que explicar Muito desconto Tenta T Tyl ακ деревигрável Lá vai Tenta marked Uma Agent Tenta Tenta E aí E aí